Fala aí pessoal da Spot Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Aqui é o El Souza pessoal e vamos para mais um vídeo aqui para o canal, beleza? O vídeo de hoje é o mais um para a coleção. O mais um para a coleção de hoje pessoal é esse jogo aqui, tá? Aqui eu sei qual que é, tá? Vamos abrir ele e conferir aqui, porque esse jogo eu estava querendo ter ele na coleção, ó. Porque ele é muito bom pessoal, é um jogo excelente, tá? E vamos lá dar uma conferida. E vamos lá né pessoal, abrir a caixinha aqui, muito bem embalada por sinal, tá? Foi uma promoção que eu peguei nas lojas americanas, tá pessoal? Para quem tem games de nova geração e tudo mais, Xbox, Playstation 4, meu, fiquem atentos porque lá tem muita promoção. Muito bem embalado, abrir a caixinha aqui, jogar e o jogo é esse aqui, ó. É o Quantum Break pessoal, esse jogo, ó, faz um tempo que eu quero pegar essa delícia aqui, tá? É um jogo excelente na minha opinião, tá? Eu ainda não zerei ele, né? Tive pouco contato com ele e agora eu tenho ele na minha coleção. Agora eu vou poder zerar essa delícia aqui, né? É um jogo excelente na minha humilde opinião. Aí vou jogá-lo, zerá-lo e aí dá os pareceres final, né? Mas é um jogo excelente, cara. É um exclusivo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Essa aqui é a nova aquisição, tá? Paguei na promoção R$ 59,00. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí deu R$ 65,00 com frete. Cobraram R$ 6,00 de frete, ó. R$ 59,00, pessoal. Aí não tinha como não pegar, né? Porque é um jogo muito bom. E vamos lá dar aquele confere, né? Não sei se é perca de tempo. Vamos dar aquele confere pra ver se tem o encarte, se não tem. Tá capado. Vamos dar um confere aqui. Deixa eu abrir. É, vamos lá dar o confere agora, internamente, né? Beleza. O CD e um cartizinho aqui. Isso aqui é... Ah, tá. O Alan Wake, né? Que vem o jogo de R$ 360,00. É, pelo menos veio um outro jogo, né, cara? Muito foda. Esse jogo aqui é muito bom. Eu joguei pouco no R$ 360,00. Esse Alan Wake eu joguei só o comecinho, mas eu gostei, cara. Bem louco. Esse Alan Wake aqui é bem louco mesmo. Alan Wake, mais cinema, mais... Pacotes adicionais. Caraca, vem completo o Alan Wake. Show de bola. Show de bola. Ou seja, tem dois jogos aqui, né? Um de Xbox One e um de... R$ 360,00, todos exclusivos, né? Olha aí, pessoal. Então, é esse, pessoal. Mais um para a coleção. Essa delícia aqui, tá? Que agora está na coleção aqui. Vou jogar bastante. Né? Quem sabe eu trago aí para vocês aí, gameplays dele. Coisa breve, né? Porque não dá para fazer live. Por causa da internet também, né? Que é horrível. Então, beleza, pessoal. O mais um para a coleção de hoje foi essa delícia aqui, né? E é isso aí. Valeu. Falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.